Em São Luís a categoria se concentrou em frente à biblioteca Benedito Leite na região central da capital com cartazes e trios elétricos. Os professores chamaram a atenção da população e do poder público para a situação de caos que vive a educação. A educação no Brasil ainda é uma dívida muito grande do Estado brasileiro ao povo brasileiro. Não se universalizou o ensino fundamental no Brasil. O ensino médio está distante ainda de universalizar. Além de universalizar, nós entendemos que é preciso qualidade no ensino. A qualidade ainda está muito aquém do que a gente pretende e entendemos como necessário. A mobilização foi convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O ato público aconteceu em todo o Brasil. Essa realidade de descaso com a educação está presente em todas as esferas dos governos. Federal, estadual, municipal. E aí o nosso sindicato veio manifestar solidariedade aqui aos companheiros da educação básica do Estado e do município. Os problemas já vêm sendo denunciados pela categoria desde 2013. Mas quase nada mudou. Em muitas escolas da rede municipal de ensino, nesse ano de 2015, as aulas ainda nem começaram. Porque não tem proporcionado aí condições de trabalho, condições físicas até do prédio, para que as crianças possam adentrar e ter as suas atividades pedagógicas em dia. Na zona rural de São Luís, esta professora denuncia. A situação é desesperadora. Nós não temos segurança. Nós temos o tráfico de drogas lá. É intenso. Roubos, assassinatos, mortes violentas. Onde nossos alunos estão sofrendo impacto direto. E nós, educadores, professores também, sofremos esse impacto direto.